E aí foi galera fala sou eu rafa fera eu não tô na hora de gravar um vídeo não tá sim tá sim eu tô aqui com a minha mãe e minha irmã só que não é mais é vídeo um pouco de catapikémon só vou jogar sozinho catapikémon que eu vou só ter que mudar de dois lugares é só é aqui da cama porque hora de dormir então eu vou fazer assim mesmo então eu vou pegar aqui o pikachu ah não o pikachu não é meio precioso ó pegar esse esse daqui é o ó o avô esse aqui bonitinho bonitinho esse daqui ó o avô bonitinho esse é o avô aqui muito 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 feio muito feio muito feio galera isso não parece mais como o aquele negócio que esqueci é assim um a refrigerante é acho que tem um símbolo de símbolo de pokébola da da galera quem sabe um amigo desse pokémon por favor comenta por favor que eu não sei é galera quem sabe um amigo desse daqui quem sabe comenta os comentários esse é pokémon tipo lama um eu acho que só tem esse galera não 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 é tem 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 só tem esse só tem os pokémons ah não é só as cartas os pokémons aqui só tem essas me desconta aqui quanto tem é me desconta aqui e despegou aqui as cartas dos pokémons onde aqui e fez me desconta ó esse daqui espere o pikassu vai ser o numero um me despegou aqui o pikassu pica aqui o pikassu numero um esse numero dois esse numero três Esse é o número 4 Esse é o número 5 Esse é o número... Vou usar de 6 Espera, vou continuar tudo de novo Fica só, o número 1 Esse daqui é o número... Húmero 2 Esse aqui agora é o número 3 Esse aqui agora é o número 4 Esse aqui agora é o número 5 Esse aqui agora é o número 6 Esse aqui é outro Dezera E esse Foi esse Ai, sério Ai, eu vou sair Eu vou sair Boa hora Depois Dois Pikachu Pikachu PIKATI 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 Galera Zoom outro ouvido F4 PIKATI 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 PIKATI